Eu uma si chucar Outra eu se lajo Cana-me sim Tu sas sim Tu sas, tu sas Me sim Tu sas, tu sas Me amo Eu uma si chucar Outra eu se lajo Cana-me sim Tu sas, tu sas Eu uma si Chucar Outra eu se lajo Cana-me sim Tu sas sim Tu sas, tu sas Me sim Tu sas, tu sas Chucar Tu sas, tu sas Tu sas, tu sas Tu sas, tu sas Tu sas, tu sas Chucar Chucar Tu sas Chucar Tu sas Chucar Tu sas Tu sas Chucar Tu sas, tu sas Tu sas, tu sas Tu sas, tu sas Tu sas Tu sas Tu sas Tu sas Tu sas